Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar e aqui os canais parceiros. Também nós temos aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, pode vir aqui no Valeu ou aqui no Pix para dar uma colaborada. E aqui a propaganda do Rancho dos Gnomos, que ajuda bastante os animais. Colabore, é só entrar na internet e Rancho dos Gnomos tem como ajudar. E um cafezinho, quase que eu engasgo. Vamos aqui agora no Instagram também, o pessoal pode vir aqui, clima.terra, tem aqui o grupo VIP, tem previsão hoje detalhada por sul, alguns detalhes do Brasil e Nordeste e a partir de junho vai ter o grupo do Brasil. Aí o do sul passa a ser só o do sul e os outros a gente também dá detalhes do Brasil como um todo e do Nordeste. É um grupo pago, o pessoal vem aqui, tem todas as orientações de como participar. E vamos aqui, imagem do satélite. Está mostrando aqui, uma grande área, a massa de ar seco está dominando toda essa região aqui com temperaturas baixas de manhã, agradáveis à tarde. A frente fria está passando por aqui, nebulosidade nessa parte do sudeste e tempo bom aqui no sul. Vamos dar mais um F5. Nós temos aqui, tudo isso aqui é nevoeiro no Vale do Rio Uruguai, nevoeiro aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Depressão Central, aqui em cima da Lagoa. Então nevoeiro, amanheceu frio, a mínima hoje foi em Urupema com 2,8 abaixo de zero e São Joaquim com 2,4 abaixo de zero. Deu negativo também nos Campos Jordão e deu negativo também em Delfim Moreira. Quer ver? Vamos pegar aqui, a lista das mínimas hoje no Brasil. Nós tivemos Urupema, que não aparece aqui, 2,8 negativo. São Joaquim, 2,4 negativo. Palmas no Paraná, 2,3 negativo. Delfim Moreira em Minas Gerais, 2,2 negativo. Aqui, ó, Bocaiúva, Bocaiúva do Sul, Paraná, 1,7 negativo. Campos Jordão, São Paulo, 1 abaixo de zero. Deu outra, Delfim, já foi. Ausentes no Rio Grande do Sul, 1,10 negativo. Maria da Fé, 1,10 negativo. Temperaturas bem baixas. Em Santa Catarina, agora, neste momento, nós estamos aqui com 6,6 em Omerê, que fica no Vale do Rio do Peixe. Olha como está frio, hein? Deu 3,7. Isso que são 11 horas da manhã, quase. E por Andoeste, lá no Oeste do Estado, 8,5, desce nevoeiro. Videira, 8,8. Concórdia, 8,9. São Joaquim, aqui, ó, 9,2. Aqui na entrada da cidade, 9,3. Mafra, 9,8. Temperaturas bem baixas para esse horário. Ah, eu esqueci de dar os abraços lá, então dou um abraço aqui. Um abraço para o Dário de Biguassu, sinta-se abraçado. E um abraço para ele, Danilo, também Danilo Santos, também sinta-se abraçado. Então já demos os abraços aqui. Agora vamos para o tempo. Que vai ser excelente, né? Aqui, ó, dia 30, hoje, tempo bom. Amanhã, tempo bom em praticamente toda a Argentina. Chuva aqui entre o Chile e a Argentina, entre Mendonça e Nelquém. Nevadas na Cordilheira e chuva no Chile. Argentina, tempo bom. Tempo bom no Uruguai, tempo bom no Paraguai, sul do Brasil. Alguma nebulosidadezinha aqui no litoral do Paraná. Pode ter algum chuvisco, alguma coisinha fraca, a circulação de umidade para cá no litoral de São Paulo, talvez na capital. No Rio de Janeiro também alguma coisinha fraca no estado do Rio. Pouquinha coisa no Espírito Santo. E aqui no Nordeste de Minas Gerais. Dá para ver que vamos ter aí uma sexta-feira de tempo bom em praticamente todo o centro-sul, com predomínio do sol. Pode ter variação de nuvens no nosso estado também. Pode ter momentos de mais nublado, principalmente aqui no Vale Itajaí, Plano Alto Norte, nevoeiro. Mas, no geral, tempo bom com sol. No sábado, mesma coisa. No Chile, continua com alguma chuva mais fraca. Nelquém, Mendonça, Nevadas. Aqui, passa uma frente fria na Foz do Prata. Pega entre rios, centro-sul e oeste do Uruguai. E leste da província de Buenos Aires, pegando Buenos Aires e Montevidéu. Aqui, vem por o oceano. Talvez o extremo sul do Rio Grande do Sul, mas mais para tempo bom. Bom na Argentina, bom no Paraguai. Região sul aqui, ó. Nebulosidade entre o Vale, Grande Franópolis e o Litoral Norte. Indica o quê? Um sábado em que vai ter momentos de ensolarado, momentos de nublado entre o Vale e o Litoral Norte, capital. E uma girada violenta aqui, um terremoto bem localizado. Isso é bom para a gente rir um pouco, né? Ela estava distraída. Acontece. Então, aqui, ó. Em toda essa região aqui, vai ter variação de nuvens. Mas, no geral, tempo bom com sol no sábado em todo o sul. São Paulo também. Alguma nebulosidade aqui no Vale do Ribeira, sul de São Paulo. Alguma variação de nuvens no rio, mas tempo bom. Alguma chuva isolada no Espírito Santo, pegando Vitória. Aqui também, a próxima Juiz de Fora, em Minas Gerais. E lá em cima, perto de Governador Valadares, para o sul da Bahia. Grande parte daqui do mapa é tempo seco nessa sexta, sábado e domingo também. Domingo vai ter chuva aqui, ó. Chegando aqui no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, passa aqui em Rio Grande do Sul, se não é que a tarde em Paraná, mas mais pelo litoral, pega aqui em São Paulo também. Depois, na terça, já melhora. O sul do Brasil vai ter um período agora de pouca chuva. Está aqui, ó. Acumulado até o dia 13. Muita chuva aqui no Chile. Muito bem-vindo, porque está precisando. Nevadas fortes aqui na Cordilheira, desde a região aqui mais acima, na altura aqui de Santa Catarina. E ainda aqui, ó, acho que lá em Riojo, a Catamarca, essa região. E desce até Neuquém. Toda essa área aqui com nevadas fortes, acima dos 2, 3 mil metros para cima. E aqui na Argentina, alguma chuva, uma chuva mais concentrada aqui, ó. Entre a província de Buenos Aires, entre rios, Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Aqui, uma boa parte dessa chuva deve vir pouquinha coisa agora no domingo segunda. E, provavelmente, entre o dia 10 e 11, deve passar outra frente fria. Então, praticamente, o Rio Grande do Sul vai passar vários e vários dias de tempo seco. Santa Catarina também, essa chuva aqui, boa parte agora na segunda. E lá pelo dia 10 e 11. Paraná, mesma coisa. São Paulo também. Você vê que tem pouca chuva acumulada nesses 15 dias. A primeira quinzena de junho já está indicando tempo seco. Um pouquinho melhor aqui no Espírito Santo e no sul da Bahia. Aqui, o normal, é pouca chuva mesmo. Pode preocupar o milho e safrinha no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, dependendo do estágio que tiver. Nas anomaliza que a gente vê, ó. Bem abaixo da média aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aqui, bem-vindo, Santa Catarina, bem-vindo. Sudoeste, Paraná preocupa um pouco e no resto, Paraná preocupa mais. A metade norte do Paraguai também preocupa. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio e Goiás. Aqui, já está seco e é época de ficar seco mesmo. Um pouco mais de chuva acima da média aqui no Uruguai e na província de Buenos Aires. E bem acima da média aqui na Cordilheira, em Mendonça, em Elquim, na Argentina e no centro-sul do Chile. Na temperatura, nós vamos ter o quê? Aqui, ó. Amanhã, tarde, dia 31, friozinho na Argentina. Toda essa região que está aqui, ó. Aqui é o divisor. Nessa área aqui que vocês estão vendo aqui no mapa, geralmente fica abaixo de 20 graus. Então, nessa região aqui de 15 a 20, boa parte do Uruguai, boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Alguns pontos aqui da Serra, 13, 14. Mas toda essa área aqui, ó, que está mais assim esbranquiçado, azul branco, fica entre 14 e 19 graus de máxima. Litoral catarinense de 20 a 22 graus. Oeste do Estado de 20 a 24. Noroeste e oeste do Rio Grande do Sul de 20 a 24. Porto Alegre, 18. Florianópolis, 20, 21. Curitiba, 17. São Paulo, 18. Rio de Janeiro, 24. Bem fresquinho. Norte do Rio, um pouquinho mais quente. Sul de Minas também fica mais fresquinho. Só que, ó, Treiro Mineiro, fresquinho também, de 24 a 29 graus. Mato Grosso do Sul, ó. Aqui, ó, de 24 a 28, pro padrão, é uma tarde fresquinha. Aqui pode passar um pouco dos 30 em Corumbá, mas também é agradável. Assim como Mato Grosso, Paraguai também. O centro-sul do Paraguai é fresquinho. Mas principalmente aqui, ó, nessa parte sul, essa área mais azulada do mapa aqui, fica entre 15 e 20 graus. Então, boa parte das cidades do sul vão ter uma tarde fresquinha. Quando chega aqui na sexta, no sábado, continua fresquinho aqui na Argentina, principalmente aqui, Buenos Aires, La Pampa, Mendonça, Neuquem, Rio Negro, Córdoba, Sul de Santa Fé. Aqui já começa a esquentar o norte da Argentina de 25 a 30. Paraguai é de 28 a 32. Mato Grosso do Sul, aqui na região do Corumbá, 32, 34. São Paulo aqui, ó, frio de manhã, esquenta de tarde, esfria de noite. Nessa região aqui fica de 28 a 31 graus. Ainda tá agradável pro padrão paulista. Grande parte de São Paulo fica entre 25 e 30. E aqui na parte sul, capital e litoral, na faixa de 22 a 26 graus. São Paulo, 22, 24, Rio de Janeiro, 25, 26. Sul de Minas, fresquinho, fresquinho na Serra do Espírito Santo. Aqui passa um pouco dos 30, no extremo oeste do Triângulo Mineiro. Mas pode-se dizer que pro padrão ainda tá agradável. Aqui no sul fica mais quente no domingo. Na segunda despenca a temperatura no Rio Grande do Sul. Faz frio na Serra Catarinense e litoral sul. E na terça fica frio em boa parte dessa aqui da região sul. Vai entrar outra massa de ar frio e de segunda pra terça. Ela não é tão abrangente. Ela vai pegar assim, pega o Rio Grande do Sul, uma parte da Santa Catarina, leste do Paraná, o litoral de São Paulo e depois vai embora. Essa região aqui começa a aquecer. As mínimas vão ser baixas amanhã. Hoje nós tivemos abaixo de zero. Vamos ver se no site já... Michel já colocou aqui a margem da geada. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que foi a geada aqui na nossa região. Isso aqui é aqui pertinho da cidade. Aqui o vídeo pro pessoal ter uma ideia. Isso aqui fica mais ou menos aqui no Caminhos da Neve, na entrada de São Joaquim, quem vem de Bom Jesus. Aqui tá tudo coberto de gelo. Aqui as imagens, aqui as araucás, aqui o gelo que pegou a florzinha, ficou uma coisa mais bonita. Nessa região aqui fez quase três abaixo de zero. Vamos adiantando aqui pra ver se tem outra imagem bonita. Aqui já Caminhos da Neve, tradicional, todo mundo vê. Isso aqui até no verão fica coberto de gelo. Tudo ser a geada. Vamos ver aqui, ó. Aqui é uma imagem também. Até em cima da Copa das Águas. E o gelo no carro. Isso é uma coisa rotina que a gente tem nessa época do ano. Então vamos voltar aqui. Ó, aqui outras fotos. Aqui as temperaturas, ó. 2,8 negativo Urupema, 2,4 negativo São Joaquim, 1,4 negativo Urubici, 1,2 negativo Bom Jardim. Teve também fora aqui da serra. Outras imagens das geadas que tivemos aqui na nossa região. Geada, bem uma geada bem fortinha. Olha que bonita aqui a teia de aranha cheia, como se fossem umas pérolazinhas cobrindo. E aqui, ó. Imagem bonita das geadas. Só o pessoal vir aqui, climaterra.com.br, vai ter as imagens. Amanhã vai ter algo parecido de novo. Argentina aqui, vários locais abaixo de zero, principalmente na parte oeste. Geadas na província de Buenos Aires, Uruguai. Toda parte da Argentina aqui, vários locais com geada. No Rio Grande do Sul também tem geada em vários pontos. Porto Alegre pode ficar entre 5 e 7. Aqui, ó. Entre Topo da Certa, Santa Catarina e Rio Grande do Sul abaixo de zero. São Joaquim, a região aqui da Serra, São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim, Painel. Pode ter mínimas amanhã de zero a menos três, nas baixadas e vales. E de dois a quatro graus em boa parte da região. Florianópolis pode ficar com sete, seis, sete, oito graus. Porto Alegre, cinco, sete nos arredores. Curitiba, entre dois e cinco graus, com geada na Grande Curitiba. Nessa região aqui do Paraná, geada também. Em Guarapava, Palmas, Inácio Martins, em Palmas abaixo de zero. Aqui, ó, nessa parte aqui, no Nordeste, pode ter geada. No Sul de São Paulo também, algumas geadas isoladas. Aqui, ó, no Sul de Minas, pegando até Varginha, alguma coisa geada no café, mas sem danos, só para dizer que deu, nessa parte Sul de Minas. Grande parte de São Paulo, mínimas variando de cinco a dez graus. Na capital paulista, abaixo de dez. Aqui, ó, nessa parte leste e sul do Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, de cinco a dez graus. Se tiver geada, alguma geada bem pontual, sem problema com milho. No Triângulo Mineiro também, ó, perto de patrocínio, pode ter mínimas de quatro, cinco graus nas baixadas, com algumas geadinhas, sem dano nenhum. Toda essa região aqui de Minas também faz muito frio. Aqui também, ó, no Sul, Sudoeste e Goiás. Até em Campo Grande pode chegar entre dez e doze graus. No Rio de Janeiro, dezesseis, dezoito. Vitória, dezoito, dezenove. Frio aqui na região do Caparaó. Deve ter geada, provavelmente, no final de semana. Nascer no sábado, continua frio aqui na Argentina, mas tu vê que já subiu a temperatura. No sul do Brasil também. No Rio Grande do Sul, de cinco a dez graus, pode ficar abaixo de seis, oito na capital. Florianópolis, entre oito e dez. Aqui pode dar abaixo de zero pontualmente, nessa região aqui, próxima de zero. Geada em alguns pontos aqui dos três estados do sul, ainda frio no sábado e domingo. Também algumas geadas isoladas aqui no sul de Minas, mas sem danos. E aqui ainda frio também no Mato Grosso do Sul, mas grande parte do centro-sul do país a grosso modo de dez a quinze graus, com várias cidades entre cinco e dez. Frio na Serra do Rio. No Rio de Janeiro pode ficar entre quatorze e dezesseis graus. Esfrio aqui no Espírito Santo. Toda Minas Gerais, boa parte de Minas, fica abaixo de dez. BH pode ficar entre oito e doze nos arredores da cidade. Goiânia pode ficar entre nove e onze. Brasília também. Aqui no sudoeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então ainda vai fazer frio no sábado. Domingo também ainda tem geada em alguns pontos aqui dos três estados do sul e na Serra da Mantequeira, em Minas Gerais. Então é o frio que vai perdendo força de maneira gradativa. A tendência é que fica o quê? Abaixo da média até o dia seis e entre três e onze começa a esquentar. Vai se desenvolver outro período quente, principalmente de tarde. Calor de tarde, friozinho de manhã. E provavelmente ali pelo dia treze ou quatorze deve entrar outra massa de ar frio. Vai entrar uma agora, na segunda, terça, pegando essa região aqui. Aqui vai esfriar bem. Pode ter temperatura negativa aqui na Serra na terça-feira que vem. Mas até lá a gente vai atualizando. O pessoal vai acompanhando a gente. Acompanhe e se inscreva no nosso canal. Peter Chau e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal dá o like e compartilha. E os canais parceiros. E no Instagram, clima.terra. Até a próxima.